Dois menores de 16 e 17 anos foram apreendidos suspeitos de roubo ontem em Alfenas, no sul de Minas. Segundo a Polícia Civil, eles foram detidos enquanto tentavam assaltar um poço de combustíveis. Os detalhes com o nosso repórter Matheus Monteiro. É, a casa caiu para esses dois menores infratores que, pelo visto, já estavam tocando terror há um bom tempo lá na cidade de Alfenas. Os dois foram pegos no pulo ontem à noite pela Polícia Civil. Um de 16 e outro de 17 anos. O que aconteceu foi que, por volta de 7 da noite, a polícia recebeu a denúncia de que tinha acabado de ocorrer um roubo em um posto de combustíveis. Uma equipe de investigadores foi até o local e conseguiu identificar o carro usado pelos suspeitos. Em pouco tempo, eles encontraram esse veículo pelas ruas da cidade e começaram, então, a persegui-lo. É claro, com muita descrição, sem qualquer tipo de alarde. E os investigadores perceberam que os suspeitos passavam por várias ruas da cidade, paravam em alguns estabelecimentos comerciais, observavam. Ou seja, já planejavam, pelo visto, qual seria o próximo alvo. Até que, depois de algum tempo, os investigadores resolveram, então, armar a emboscada para esses criminosos. Eles pararam em um posto de combustíveis e fizeram campana. Esperaram a chegada dos suspeitos. E não deu outra. Depois de alguns minutos, a dupla chegou. Parou o carro no posto, os dois desceram, um deles estava armado, apontou o revólver para a cabeça do frentista e anunciou o assalto. Nessa hora, os investigadores abordaram. Já chegaram ali, cercaram os dois, parados aí, mão na cabeça, polícia deita no chão. Os dois deitaram, olha aí as fotos que nós temos. Foram rendidos e a polícia conseguiu evitar um novo assalto e ainda recuperar o dinheiro roubado na ação criminosa anterior. Portanto, daí mais um trabalho rápido da polícia civil, lá na cidade de Alfenas, recuperando um valor roubado e impedindo um novo crime. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral.